Música Você é rei, mas te arranjo vivo como o bobo da corte Porque meu império é mutante Daqui eu vou seguir pelo rap e tem mais diante Porque parceiro, minha rima é verdadeira Eu faço isso de sexta até sexta-feira Porque eu não paro É toda semana eu trampo o rap Depois eu mando a mulher pra cama Porque também não pode ficar zen A gente tem que fazer uma mulherzinha pra ficar zen Eu sei que o zen não passou Mas o enigma foi adiante Com esse pela que escochou Direito de resposta em muitos senhores O que que vocês querem ver? Ou não O namorão neguinho A minha rima te arromba A mulher que você pega na cama é mulher de tromba Tá ligado? Porque eu me peço e adinho Eu vou chegar no balado porque eu sou um só caminho Sou MC Horost da improvisação Me chamou de gay, tá tranquilo, eu respeito a sapatão Se diga no meu papo, que eu sou MC Respeito o sapatão, mas acho que cê é travesti Namorando aqui, se liga, curte a brisa Você se tatuando a sua camisa, a caveira Cê tá ligado, inteligente, eu não tô menstruado E você que tá de absorvente, qualquer um Então presta atenção, agora eu te gasto na minha improvisação Cê tá ligado, meu parceiro, a rima é sem caô Cê toma caixote na praia, de calcinho ou de maior Não sei se cantar vestido, tu não é um bom menino Neguinho, tu é burro, não sabe nem cantar o hino Aí, agora é um ataque bolado, hein Eu vim do Vila Laje pra chutar sua bunda A pulseira do cara vai fazer despacho de macumba Eu sou Neguinho, respeito sua religião Mas eu não tenho, preste muita atenção Neguinho, na moral, se liga do meu rap Você não tem nojo, mas na moral, vou te gastar Seu cabelo parece um miojo Então, vem que vem, neguinho É um miojo de chocolate, mas é que eu sou um só caminho Seu cabelo é bombril Vai tá tranquilo, mano, que eu até curto quando criou Se liga no meu papo, neguinho, então não se engana Mas você não vai me ganhar com esse bens igual língua e se a toscana Com o seu vacilão, presta atenção Você é sapatão, eu amo seu madrugadão Olha só, o verso é verdadeiro Seu tênis parece um navio da MSC Cruzeiro Na moral, tá ligado? Agora eu vou gastando só no verso improvisado Seu tênis é azul, eu vou te falar Você fica todo azul, vai virar o Avatar Direito de Resposta, MSC Enigma, 45 segundos Então já é, tenho 45 segundos Suo Avatar, prazer em destruir pro teu mundo Por que tu não quer lá? Deixa eu falar, não tem outra região Por que veio com o cordão de Orixá Eu não tô te entendendo Parceiro, eu sou verdadeiro A gente sabe que o O.B. tá aí no meio Por que eu sou absorvente é interno Mas aqui eu desperto Por que o capeta te quer no inferno Aí cê não aguenta com os perversos Se cê é navio, vou navegar no seu pensamento disperso Por que isso daqui é rima de rua Você não sabe por que a mãe te segura Sua saga nunca continua Aí parceiro, você não me engana Orochi, moleque que joga fliperama Se a policial brotar aí Nem se liga de menor Mas se amanhã aparecer Corre que o cu da nó Cê tá ligado parceiro, você não aguenta Enigma rimando, então você não tenta A rima aqui ficou bolada Prazer em te conhecer Mas desculpa, hoje não deu Tive que acaba com você